A BANESSA Ed하다 Tódor de Chobanov no saxofone o fringoso do trombone, a zebeda Nós poderemos estarmos aqui o maior e a LENDA VIVA Quem me billou nos anos 80 como eu? A lenda viva, a melhor de sempre, os anteriores. Samantha Fox. E vocês, como é que estamos tempos? É até às quatro da manhã. Espera, gente, mas eu vou ser bem épicamente. Vamos começar cá ao mesmo. Uma música nossa que chama Sessa Meu Final Feliz, que raramente ouve isto ouve isto, sei lá, acho que isto antes ouve isto três vezes. Mas está aí, está aí, está aí um casal que eu adorei esta música. E a minha mãe também gosta um casal. E tu também dá um casal. Fala de princesas e castelos e é mais ou menos assim. E assim aproveito para pôr a Vanessa já aqui e para depois cantar uma música. Já sei. Essa é o final. Aproveito que os momentos românticos não vão ver o outro. Aproveito que os momentos românticos não vão ver o outro. Aproveito que os momentos românticos não vão ver o outro. Porque ao deitar-me fizeram sonhar Falaram-me de ti Fechei os olhos e não vi Que eras tu e eu Na última página Dos livros infantis Tu és o meu final feliz És o meu final feliz Encontrei prachas malvadas Comi maçãs envenenadas Espelho meu que me enganavas Agora que eu te encontrei Eu vou pegar na tua mão E viver o que sonhei Falaram-me de ti Fechei os olhos e não vi Que eras tu e eu Na última página Dos livros infantis Tu és o meu final feliz És o meu final feliz E se um dia o livro fechar Se um dia a história acabar Basta um beijo teu Para me acordar Que eras tu e eu A última página A última página Dos livros infantis Tu és o meu final feliz Tu és o meu final feliz És o meu final feliz É o meu final de fluir 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 e sacando uma não tinha os olhos assim é uma e é que é uma escada e já tem os fones e vamos lá Tu não eras assim quando te conheci Sorrias para mim e falavas de ti E agora pergunto, dizes não é nada E sonhas acordada com uma história encantada Tu não sentes, tu não tens mais nada para me dar E até já impliques com o meu respirar Essas rugas que tens marcadas no teu rosto São a história e a memória daquilo que já fomos O sentido que senti a vida era demais Eu e tu, tu e eu, nós não somos iguais E tu és a reação das vidas infernais Eu não sei, eu só sei que não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Tu não eras assim quem acreditei Esse fogo da corte quando já foste rei E na nossa novela eras protagonista Mas perdeste o papel dos seres egoísticos O infarto que eu passei está sempre a teu lado Os amigos que eu perdi por ter acreditado Estas rugas que tenho marcadas no meu rosto São a história e a memória daquilo que já fomos O sentido que senti a vida era demais O sentido que tu e eu, nós não somos iguais E tu és a reação das vidas infernais Eu não sei, eu só sei Eu não sei, 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 eu Eu senti que sem ti a vida era demais Eu e tu, tu e eu, nós não somos iguais E tu és a razão das vidas infernais Eu não te quero mais 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 André, brincai um bocadinho com o Pierre O ano passado ele não teve tempo para brincar um bocadinho aqui Brinquem os dois um bocadinho Brinquem os dois um bocadinho com o bocadinho com os dois Brinquem os dois um bocadinho com o 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 bo Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Aplausos E se eu fizer uma viagem basicamente da minha vida Das músicas dos meus pais Das músicas de todos nós Vou chamar ao palco O... Chamou-lhe O meu irmão Walter Antunes Fobás Que veio a correr para aqui de propósito Quem nos conhece sabe que ele agora tem É o... Ganhou o prémio Atenção, ganhou o prémio este ano O melhor fotógrafo português da Associação de Fotógrafos de Portugal É este homem Que entretanto Agora tem dois amores na vida E ele veio a correr para aqui No fim de um trabalho dele de hoje E... Sacana... Estavas a chorar ali atrás Ela vai tocar quem sente Vamos lá Vamos lá A viola mais falada era Tunes Quem é que está aqui dos anos 60? Anos 60? Anos 60? Anos 60? Isto era aos desertos daquela altura Aliás, 6 chefs daquela altura eram eles E... 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 A pol 100? O dai... La 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 la... La la la... Um, dois, três, quatro! La la la... Sendam as curas do! La la la... La 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 la... Lá 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 Viu Lá 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 Who é que está aqui dos anos 70? Os anos 70 A gente podia ir para cenas Tipo, keep your eyes on Podíamos ir para, sei lá Hoje, lembra-se daquilo que a gente fez quando nasce em Nhaga Lembram-se? Disco Night Fever Hoje vamos para Disco Night Fever Disco Night Fever I was afraid, I was petrified Kept thinking I could never live without you by my side Yes, I spent oh so many nights just feeling sorry for myself Yes, I used to cry Now I hold my head by using me Somebody new I'm not that stupid little person still in love with you I could have changed that stupid lock I could have made you leave the key If I had known for just one second You'd be coming back to me Now, now, go Walk out the door Just turn around now Cause you're not welcome anymore Cause you're not welcome anymore Once you don't wanna try to learn little goodbyes You think I'm trouble You think I'm late I'm inside I'm inside Oh, no, no I I will survive Oh, as long as I know hot love I know I'll still lie I've got all my life to live I've got all my love to give And I'll survive I will survive Here we go Whoa 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 Hey, hey, hey Whoa 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 Amém. Anos 80 Eu tenho dois amores Que em nada são iguais Mas não tenho certeza do que De que A partir de agora, até ao final da noite, que sabe-se lá quando é que vai ser? A partir de agora, até ao final da noite, olhe à vossa volta. Tu não és meu pai? Tu não és minha mãe? Tu não és minha mulher? Tu não mandas em mim? Eu faço o que eu quiser. E se eu quiser cantar, vou cantar. E se eu quiser dançar, estupidamente, vou dançar. Eu tenho dois amores. Onde é que tu estavas quando eu nasci? Eu tenho dois amores. Quando eu morrer, vou sozinho. Eu tenho dois amores. Que em nada são iguais. Mas não tenho a certeza. Do quê? De qual eu gosto mais. Eu, o quê? Oh, o quê? Mas não tenho a certeza. De qual eu gosto mais. A bater, olha aí. E a gente tem que ir. Eu tenho dois amores. É. Eu tenho dois amores. Eu tenho dois amores. Eu tenho dois amores. Eu tenho dois amores. Mas para nós ficou O que é que fica? Ficam estas noites que a gente vai se lembrar quando for de paredes, cara Lá, lá Isto é que fica As memórias que a gente deixa Sonhos que o tempo apagou Mas para nós ficou Mais uma, mais uma Lá, lá Sonhos que o tempo apagou Mas para nós ficou Esta Quem é que está aqui que se lembra de uma novela do Brasil que era o Rock Santel Só um bocadinho da música Olha aí, senhorzinho malta, lembra? Estou de volta pro meu aconchego Trazendo na mala bastante saudade Querendo Querendo Verdelho da cidade Verdelho City A primeira música que o nosso pai me ensinou O meu pai me ensinou Que tu sabes qual é Que tu estavas lá E tu já sabes que já tocaste Era esta O que? Que tu estes? Que tu estes? Ou o que tu estes? Que tu estes? Baila bamba, baila bamba. Baila bamba, baila bamba. Ah, 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 ah. Ah, 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 oh, Carlos Palhão. E então? Indiscutivelmente a melhor música dos anos 80 é esta aqui Fecha a porta Para todos, para tentar ter o ar Canta, amor 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 Dress me everywhere, imagination, that is your creation. Come on Barbie, let's go party. Come on Barbie, let's go party. Come on Barbie, let's go party. Hoje em dia as músicas que vêm do Brasil são incríveis, tipo Chegues! Eu estou bem, tu também está bem, todo mundo... A minha favorita foi aquela que eu pedi ao Pierre para cantar, que é o... Nos anos 90, tudo começou... Há um tempo atrás... O destino te mandou de volta. Pra onde? Sacanagem, meu coração ficou... Morreu, quero um café! O meu coração ficou... Lembranças de nós dois, como assim nós dois? Como assim? Como o ferido aperta... Como o daduagem... Férias da agricultura! É hoje ou nunca? Um, dois, três... Olhe lá... Mil e uma noites... A mão com você... Na praia, no barco, no farol... Apagado... Num ruínho abandonado... Em uma grande alto astral... Lá em ouro... Lá em ouro e um braço tudo rolar... Vendo estrelas caindo... Vendo estrelas caindo... Vendo a noite passar... Eu e você... Na ilha do sol... Uma versão do zonho... É fixe... Olhe aí... Menina, estás à janela com o teu cabelo... Daqui embora sem levar... Daqui embora sem levar... Uma prenda tua sem levar... Uma prenda tua sem levar... Uma prenda bela com o teu cabelo à lua... Menina, estás à janela... Santarém! Menina, estás à janela com o teu... Uma prenda bela com o teu cabelo à lua... Menina, estás à janela com o teu cabelo à lua... Menina, estás à janela com o teu cabelo à lua... Menina, estás à janela com o teu cabelo... Venina, estás à janela! As discotecas dos anos 90 eram incríveis... Até porque tinham festas da espuma. Que flores! Esta era a música Atenção, isto para resultar Tu não mandas em mim, eu faço o que eu quiser A vossa melhor dança Tu não mandas em mim, eu faço o que eu quiser A vossa melhor dança E terminamos a viagem com a nossa música Chama-se Voltar à Casa de Partida Oh Walter, acompanha-me na viola baixo Eu e tu aqui Anda para aqui para o pé de mim Anda para aí, desvergonha Senhoras e senhores Walter Antunes do baixo Nesta sequência Tentarem-se um segadinho Olha, lembras-te daquela música A gente quando ia para a Sociedade do Verdeiro Eu tinha 9 anos Para aí 10, 10, 10, 10 Era mais ou menos assim 11, 11, 11, 11 11, 11, 11, 11 Lembras-te desta? Olha aí, a gente já tocou a Casa de Partida Lembras-te isto? Olha aí Eu fui ao baile da paróquia Por alturas de São Pedro Levei a minha lambrenta E o meu velho blução negro Pus calças Gianni Morani Nelson, Neddy, Marisol E fui ter com o disco joguei E encomendei rock'n'roll Eu fui ao outro Fui ao baile da paróquia Lá para o lado dos de Valbó Havia a outra também Não há estrelas no céu Para adorar o meu caminho Por mais amigos que tenho Sinto-me sempre sozinho De que vale ter a chave De casa para entrar Ter uma nota no bolso Para cigarros e bilhar A primavera da vida É bonita de viver Tão depressa o sol brilha Como a seguir está a chover Para mim hoje é janeiro Oh pá tá um frio de baixar Parece que o mundo inteiro Se uniu para me tramar Não há o quê? Não há Isto era o que a gente tocava Quando tínhamos nove, dez anos Na sociedade recreativa do Bordeiro Sociedade de esporto e cultura do Bordeiro É isso, não é? E esta música foi escrita A pensar nesses tempos todos Chama-se Voltar à Casa de Partido E é mais ou menos assim Ai se eu pudesse Se me dissesse Que eu podia ser criança Só mais uma vez Fazer castelos Que areia e legos E os super-heróis Imen Alguém se lembra do Imen Eram os meus alter-egos Fazia as malas Voltava às aulas Dona Mariana Onde é que anda? Era a professora do Bordeiro Voltar à escola Jogar à bola Ai se eu pudesse ser cachoto Só mais uma vez Os três mosqueteiros E o dar-te-á-cão Fins de semana Coladinhos à televisão VHS E uns amigos meus Na lutação esgotada A lutação esgotada Dava a que dias da semana? Lembras-te? À quarta À quarta-feira Lutação esgotada Dava na RTP Lutação esgotada O assalto ao arranha céus Ai se eu pudesse Para lá voltar Mas só mesmo por um dia Ó Kits Vem-me buscar Ó Tesla Voltar à escola Jogar à bola E o Paulo Futre Nas caricas da Coca-Cola O Paulo Futre O gajo da 7 TV Olhou o Berlinde Lança o peão Por amor de Deus No quarto escuro Ela dizia que não Bati ao pé Eu insisti Beijo meu Era coisa que não queria Um dóli tá Eu quero oito Vais-me apanhar Ah-ah Já estou no coito Voltar à escola Jogar à bola Ai se eu pudesse Ser cachorro Só mais uma vez Minha terra diz cachorro Onde é que está O Aladim O que eu não dava Para ter um gênio Só para mim Ter um desejo Mas só mesmo Por um dia Pedia a vida Para voltar À casa de partida Ai as saudades Das minhas disquetes É que ainda sou do tempo De jogos em cassetes Uma cassete O que é que é Google Imagens Escrevam isto Reinaldo Paradise Café Só para ver o que é que sai Umas vezes bem Outras vezes mal Outras vezes mal Mas se eu voltasse atrás Fazia Tudo igual E agora Vamos chamar o primeiro convidado Da noite Oh Kanocha Tanto só que é um coisa Que o piano agora desligou Se não sei porquê Não sei se é falta Qualquer coisa Vamos chamar o primeiro convidado Da noite Como é que está o Kanocha Kanocha Alguém O piano Para o Ok Se as senhoras É o maior Fiquem com ele agora Um bocadinho Toy Sensual Sensual Tens o bar Tens o bar Sensual Sensual E Santarém parece a capital Está tudo bem Está tudo bem disposto Vamos lá Isto aqui está bem É bela noite Que tenho em Santarém É por isso É por isso que nunca me engano Se disser bom povo Scalabitano Na guitarra Este nosso amigo Mas vocês hoje ainda Vão ao castigo É tão bom Curtirmos a pai Na linda noite de Santa É que é É que é É que é É a Bento os teus lábios docemente Contra a tua boca no beijo ardente E deixo-me arrastar pelo desejo De amar teu corpo todo no só beijo Sinto a tua mão dedicada pela minha pele molhada E a paixão começa a subir Sinto o mal Sensual, és tão sensual Até o teu simples olhar me faz mal Sensual, és tão sensual Fiz o mal de mulher fatal Sensual, és tão sensual Até o teu simples olhar me faz mal Cosmo o teu ouvido, a minha boca Dizendo-te segredos que te deixam louca A minha mal posada, no teu sonho Tremendo numa noite ainda meio Suspiros de prazer que tu soltas E o amor do quarto às voltas Nenhum cantoso pode parar Sensual, és tão sensual Sensual, és tão sensual Sensual, és tão sensual Até o teu simples tocar me faz mal Sensual, és tão sensual Até o teu simples tocar me faz mal Mãos em cima! Teu corpo vai esperando que eu entre Na porta do desejo em teu vento Forçando o lentamento com ternura Procuro em ti a fonte da loucura O amor é mais verdade que a vida Numa cama repartida Por duas altas tocas de amor Sensual Sensual Tentei mais alto que eu estou ouvir mal Sensual Sensual E até o teu simples banjar me faz mal Sensual Tens o bar de mulheres fatal Sensual Estão sensual Até o teu simples olhar me faz mal Rosa negra Rosa negra Tome a merda, vá lá outra vez Rosa negra Eu sou do tempo da rosa negra Eu sou do tempo da rosa negra No tempo da rosa negra O tempo da minha avó As mulheres usavam a rosa negra Aquilo agora é tudo rapado Parece um aeroporto da Portela Aquela merda até tem um risco ao meio Que é para pousar o avião e tudo A minha avó usava a rosa tão negra Tão negra Que o meu avô Quando casou disse Maria Faz lá um xixizinho Para ver se eu me oriento Eu sou do tempo Em que para ver o cu à mulher Tinhas que desviar a cueca Agora para veres a cueca Tens que desviar o cu Isto é rigorosamente verdade Vamos lá em ser mais uma vez Vá lá Isto podia ser Rosa negra Meu sinal Minha deusa Minha deusa Minha deusa Minha deusa Minha deusa Minha deusa Tu serás Meu palácio O meu lado Escondido O meu mistério Deixa-te ir ao casal Vou fazer ginásio Mesmo a sério Meu barácio E mesmo assim, há quem duvide Muito obrigado pelo convite, oh David David Antunes, eu não me engano É um daqueles que é um bolso calabitano Muito obrigado, e é tão bom Curtir a noite inteira com vocês o som Onde estou eu, estão vocês Tenho um orgulho em ser este português Muito obrigado, oh meus amigos Grande David, não há perigos Toma lá disto, vamos lá ver Se esse pessoal esta canção ainda vai conhecer E agora é, ia comigo E vamos lá, vão ao castigo E vai ser toda a noite, sem saber Com muito mais prazer Solta-te, liberta-te Abre as asas de sonho Tenho um desafio Solta-te, liberta-te Não há nada melhor depois do pesadelo Ou poder acordar Vou beijar, vou dançar Vou, um, um, até me cansar Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou, um, até me cansar Toda noite Toda noite Quando te perguntam Se estás cansada Se ainda te sentes apaixonada Toda gente sabe É uma verdade Coração que ama Não tem idade Por isso vai Sabe bem Formiga Que a gente tem A fome Faz sentir O calor no corpo E esta noite Vou beijar, vou dançar Vou, um, um, até me cansar Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou, um, um, até me cansar Toda noite Toda noite Mãe é vergonha E sai sozinha Nesta noite Tu vais ser a rainha Põe o salto alto E um sorriso É desse teu jeito Que eu preciso Por isso vai Salvo Por mim Que a gente tem A fome A gente O calor no corpo A subir Desta noite Vou beijar, vou dançar Vou, um, um, até me cansar Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou, um, um, até me cansar Toda noite Toda noite Toda noite Mas eu não sei se Tu pôs no face Aquelas fotos que tu tiras A que figuras Muitas giras e partilhas As maravilhas Porque afinal Descone o meu e o limite É mesmo o céu Fazer o quê? Vou beijar, vou dançar Vou, um, um, até me cansar Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou, um, um, até me cansar Toda noite Toda noite Toda noite Toda noite Toda noite Toda noite Oh, oh 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Estupidamente É mais forte Tenho a certeza Vou deixar A vida inteira Para te amar Porque o meu coração É teu O que é que eu vou ao teu encontro? Se nem me vês Porque é que me arranjo E me apronto Fico a teus pés Porque ainda é possível, quem sabe Voltar a ter carinho Nessa esperança Procuro falar-te Mas acabo Sozinho Estupidamente Estupidamente É paixão Quem me manda Falar assim A culpa é minha Por sofrer Uma mania De viver À espera que gostes De mim Estupidamente Estupidamente É mais forte Do que é Tenho uma certeza Vou deixar A vida inteira Para te amar Porque o meu coração É teu O que é que eu prometo A mim mesmo Não Não mais te ver E no dia seguinte Eu procuro Me convencer Que ainda é possível Quem sabe Voltar a ter carinho Nessa esperança Procuro falar-te Mas acabo Sozinho Sozinho Estupidamente Estupidamente Apachonado Vem me manda Eu Tenho uma certeza Eu 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 Vamos para me convidar a fazer a igreja do ex-toy! E salta-toy, e salta-toy, olé! Olé! E salta-toy, e salta-toy, olé! Olé! E salta-toy, e salta-toy, olé! Olé, olé! E salta-toy, e salta-toy, olé! Olé! E salta-toy, e salta-toy, olé! E aí Olha o Toy, o Toy Vai ali ver uma aguardantezinha Que o concerto desta noite acaba Eu, tu e o Pepe os três na bateria Desbunda total Atenção isto é às quatro da manhã Os concertos não me dói Não me dói mas tanto aleja Acreditem que o Toy ainda vai para esta reja E os concertos são bonitos Isto é uma coisa boa Eu estou a cantar aqui mas já cantei em Lisboa Mas agora vou dizer Seria o teu desejo Vou deixar um grande abraço ao pessoal do Ribatejo Não sei se cantas bem Não sei se cantas mal Não sei se cantas bem Mas em vez de ir para esta reja Ias era para o Vale de Santarém Então vou eu para o Vale Porque tu aqui é Ficas Eu é que vou para o Vale Eu é que vou para aqui Drop the mic Drop the mic E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. My wife is here somewhere. I'm sorry. But you're still gorgeous. Is it gorgeous girls? Boys? Boys, 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 boys. Do you want to hear what Santarán is like? Yes, please. Santarán! This is Santarán, my city. This is a beautiful city. This is your hometown. Yes, it is. I'm original from Kazakhstan. Yes, I'm from Japan. Yes, I'm from Japan. Okay, this next song, obviously, you would love, as I'm a special guest of David, his favorite song is probably your favorite song. It was my first song. It was my first song. It's called Touch Me. Do you want to touch me in 2019? As well as 1986? Are you too young? Okay. This is for you. This is why you were born, because your mama and dad had touched each other. Full morning in the city, and the night was young. I was hungry for love, I was hungry for fun, I was hunting you down, and I was that base. When I saw you there, I didn't need to hesitate. Come on. Come on. This is the night. Come on. This is the night. Come on. This is the night. This is the time. We've got to get it right. Touch me. Touch me. Touch me. Touch me. Touch me. Touch me. I want to feel your body. Do you want to feel your body? Come on. I want to feel your body. I'll feel your body. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Como é que estamos? Estamos bem? A antiga? É a antiga? Azevedo. Então, olha, fazemos mais 15, 20 minutinhos e depois vocês é que decidem. Azevedo, este momento é teu. Azevedo. 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 Só nós. Estes são os filhos da nação, adultos, adultos, adultos. Somos ansiosos, luta Se o quê? Se a... Júlia é palmação Pé, pães! Onde que é de festa? Estes são os Espíritos da noção É luz luz pra nascer É se a... Júlia é palmação Se o quê? Se a cruz é salvação Parapá, pá, 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 pá Parapá, pá, pá, pá Parapá, pá, pá, pá Parapá, pá, pá, pá Você! Parapá, pá, 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 pá O quê? Parapá! Parapá, pá, pá, pá Parapá, pá Parapá, pá Parapá Parapá I love rock and roll Put another time in a gym box, baby I love rock and roll Come and take a time and dance with a man I saw her standing there by the record machine I knew she must have been, I don't know about seventeen And the beat, 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 the beat was going strong She was playing my favorite song, wow, wow I could tell it wouldn't be long since she wasn't with a man Yeah, me, I could tell it wouldn't be long since she wasn't with a man Sing it! I love rock and roll Put a night and time in the jukebox, baby I love rock and roll Come and take a time and dance with a man I love rock and roll Put a night and time in the jukebox, baby I love rock and roll Come and take a time and dance with a man Cause I love rock and roll Cause I love rock and roll Cause I love rock and roll Keep your eyes on the road with your hands upon Keep your eyes on the road with your hands upon Going to the roadhouse, you're gonna have a sensory Big time Back of the roadhouse, they've got some bangalow Yeah, they dance for the people who like to go down Let it roll, baby, roll Let it roll, baby, roll Let it roll, let it roll, let it roll, let it roll, all night, eu sou a que eu imagino, amor, é só querer que eu só quero Eu sou aquele que te quero e mais ninguém, amor, é só querer que eu só quero, a música mais mítica era esta Quando o vento bater nos seus cabelos e espalhar sua magia pelo ar Ele vai te encontrar esperando que o destino revele, enfim, os segredos que tem pra me contar Há tanto tempo que eu te quero do meu lado, nossos caminhos não haviam se cruzado Meu coração bate mais forte na emoção de ter você pra quem? Pra mim! Aquele grito que era preso na garganta se transformou e a nossa vibração é tanta Cante comigo pra dizer a todo mundo que esse nosso amor é o quê? Vou te devorar se o papá deixar É o bicho! Peraí! Ah, estamos numa da capela Estamos numa da capela Espera aí Sim, eu sei Que tudo são recordações Sim, eu sei Esta é para os mais velhinhos, vai Mas tu fostes Que um dia me aconteceu E esta aqui, olhei Vamos já para o refrão Para me perder Nesses recantos Onde tu andas Sozinha, sem mim Ardo em si Do que? Nesses recantos Onde sol vai Sem mim Onde se mora Nesse recantos Músicas da nossa vida Antes de terminarmos, se calhar Se calhar Não, depende 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 de vocês Da final Eu por mim Minha mulher está aí Ela sabe onde é que eu estou Está-me a ver Saudades Quando isto era até às oito da manhã Olha aí Olha, é uma música que escrevi Há cerca de três semanas atrás E já toquei isto três ou quatro vezes este mês Por aí E só vamos lançar isto na próxima semana Vamos fazer o vídeo aqui no terça-feira E vai ser a nossa próxima música Esta E E Espera aí Anda cá Anda cá A gente já aqui vai Espera aí Anda cá Toda Não, toda a gente Andem para aqui Aquela coisa do Faça o que eu quiser Tu não mandas a mim Isto vai dar uma música E a gente começou a escrever esta música Na Azinhaga Na Azinhaga Ontem nos Riachos fizemos mais um bocadinho Vamos tentar acrescentar mais qualquer coisa aqui a isto Lembra-se como é que era? Já escrevi aqui uma letra Eu acho que depois temos que ir a lá, Martinho Quando chega àquela parte Vamos a lá O que é que tu achas? Tá? Faz o que tu quiseres Vamos trabalhar nisso, então Vamos lá A Pepe É uma cena tipo Mastic Soul Tipo Afro Isso, isso Ok Ok Isso Era isso, não era? Ok Um gajo que lembra a sinal que é boa, não é? Ok Ok Vanessa, anda para aqui Vanessa, anda cá Atenção Isto para funcionar Vocês têm que ajudar Estamos a tentar criar qualquer coisa Ao vivo Vamos lá Vocês fazem Não É, é isso Ok Isso, ok Oh Tu só dizes Faça o que eu quiser Ah Ok, tu dizes que não andas em mim É isso Ok Isto começa calminho Temos que sentir Passamos cá para fora A dança mais estúpida que a gente tiver Aquela dança do Toma cagasse, estás a olhar para mim É essa a dança Ok Vem Veja para casa Não andas em mim Desliga o telefone Não andas em mim Vai tomar banho Não andas em mim Larga o PC Não andas em mim Anda para a mesa Anda a jantar Lava-me os dentes Vai-te deitar Já está na hora Toca acordar Vai-te vestir Vai trabalhar Eu faço o que eu quiser Era aqui Eu faço o que eu quiser Tu não andas em mim Tu não andas em mim Tu não andas em mim Estás ouvindo? Está até aqui Pronto Está até aqui Estamos a construir isto Está até aqui Agora ao certo Mas isto vai acontecer Vamos ligar o Mastic Soul E vamos pedir ajuda Esta chama-se Tarde Mais E escrevi isto há cerca Três semanas atrás É mais ou menos assim É Foi escrita Foi escrita A minha filha mais nova está aqui Foi escrita E as coisas devem ser ditas Quando a gente está cá Eu estava para não dizer nada Mas ela está cá E se calhar já percebeu E é fixe ela perceber Ela o mês passado E eu tento ser o melhor pai do mundo Todos os dias E quem é pai A gente tenta todos os dias Ser o melhor pai do mundo Mas às vezes a gente Sei lá A distração de hoje em dia Estamos tão Estamos tão É tudo a mil à hora É tudo a E ela vai ter comigo em casa E diz-me Pai anda cá Anda cá Anda cá E aquilo bateu-me o clique Quando eu Já vou Já vou Já vou Já vou o quê Já vou o quê E houve qualquer coisa Em mim que mudou Naquele momento Mas já vou o quê Vou já Vou já Agora 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 Um dia elas Elas as duas Vão crescer Vão crescer E já não vão dizer Pai, pai anda cá Já não vão Não é Vai agora Só lá se a gente está cá amanhã Escreviste Dizias Olha para mim Sempre a mil à hora Cheio de coisas Nem te vi Dizias Eu estou aqui E não deixes Para depois Não te esqueças De nós dois Por onde é que andei Devia ter passado Mais tempo contigo E não passei Pensava que era rei Agora sei que errei Por tudo que não dei O tempo passou E não vai voltar mais Gastei o que tinha Em coisas banais Falavas para mim Eu não te ouvia Acordava à noite A dormir de dia Conquistar o mundo Para te dar depois Mas esqueci Que o tesouro maior Era estarmos os dois Só damos valor Quando é tarde Demais Só damos valor Quando é tarde Demais Por onde é que andei Devia ter passado Mais tempo contigo E não passei Pensava que era rei Agora sei que errei Por tudo que não dei Por tudo que não dei Peço ao tempo Que volte para trás Te traga de novo Para junto de mim Não era suposto Isto acabar assim Não eras do quadro Que tinha pintado Passei os meus dias Em modo de voo A olhar para uma tela Em vez de olhar para ti Só damos valor Quando é tarde Demais Só damos valor Quando é tarde Demais Eu disse Olha para mim Mas tu não vias Ninguém Eu disse Olha estou aqui E não deixes Para depois Não te esqueças De nós dois Um copo Um beijo cheio De vida vazia Vivias na nuvem De noite e de dia Pensavas que tinhas Um tempo parado Deixaste que a vida Te passasse ao lado Ai tantas saudades Que eu tenho de ti Tentei acordar-te Desculpa Mas não consegui Onde é que estás Onde é que estás Só damos valor Quando é tarde demais Onde é que só damos valor Quando é tarde demais Quando é tarde demais Quando é tarde demais Quando é tarde demais Como é que é Nossa vida Azevedo Mandei-me uma trompetada Onde é que está o Azevedo Meus amigos Esta é a despedida oficial Depois logo se vê Vocês é que Para mim era Para mim era Até de manhã Espera Antes de terminar Deixe-me apresentar Esta enorme banda Está aí a malta toda Azevedo Fragoso Todor André Antunes Vanessa Martinho Walter Antunes E Pepe E Pepe Onde é que está o Azevedo Sacana Foi desplandado Sacana Senhoras Estes gás são os maiores The Midnight Band Onde é que está o Azevedo 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Aguentamos mais uns 20 minutinhos, na boa. André, arrancas tu. Meus amigos, e tenho aí muitos amigos. Chama-se André Antunes. 5 minutos, este momento é dele. Só três da manhã, mano. Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É para partir, porque para o ano a parcela a ser jeta a capa ao ano, a gente... Um... Dez... Para... Para... Ei, 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 ei... Oh, oh, oh... Obrigado. 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 O que é que tu queres, Duarte? O que é que tu queres, Duarte? O que é que tu queres, Duarte? Boa noite, Santarém! Santarém! Oh, oh, oh... Oh, 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 oh... Queria saber, Santarém, conhecem poemas? Eles conhecem? Vamos, David, tu e eu. Vamos, só os dois. Só os dois. Ser poeta é É ser maior do que os homens Morder como quem beija É ser rei da Caí de Alendor É ter de mil desejos o esplendor E não saber sequer que se deseja É ter o David aqui como quem beija Ser rei da Caí de Alendor Todos juntos! E é amar-te assim E é seres alma e sangue E dizê-lo Cantando a toda a gente E é amar-te assim E é seres alma e sangue E dizê-lo Cantando a toda a gente O Duarte é o maior Obrigado Este gajo é o maior Estás todo fedido no Duarte Estás todo fedido Estás todo fedido Opa, a FNAE é isto Vamos lá Olha, a gente tem que se ir embora Como é que é? Olha aí Olha aí Olha aí Ela sorriu E eu Olha que sudo Vamos ficar aqui a cantar Vai Ela despiu E ela Passa a noite É devagar Passa a noite Passa o tempo Já é quase dia Já é dia Já é hora Pra voltar Aqui ao luar Ao pé de ti Ao pé do mar Só o sonho fica Só o sonho fica Só eu pode ficar Aqui ao luar Ao pé de ti Ao pé do mar Só o sonho fica Só eu pode ficar Aqui ao luar Só o sonho fica Só o sonho fica Aqui ao luar Ao pé de ti Ao pé do mar Só o sonho fica Só eu pode ficar Aqui ao luar Ao pé de ti Ao pé do mar Só o sonho fica Acredo Esse amor E é que a ti Desta maneira Não sei com a culpa Cavalo Cavalo, cavalo, cavalo O melhor do mundo Eu creixi Ele ficou É um pouquinho E eu estava a pensar que a malta, a maior parte da malta, entretanto, já é boa da tarde, já é boa da tarde, já é boa da tarde, mas a malta está na disco night e vocês ainda não estão. Esperem, Junqueira, dá-lhe um touch aqui, um touch me, Todor Chabanov, o Todor Chabanov. Tenho uma mensagem aqui para toda a gente. Calma, David. Aí atrás, onde é que está o nosso som? Nosso som está uma loja com t-shirt que diz David Antunes e Dominique Night Fantasy. Oh, Todor, não é para vender t-shirts, é para tocar. É isso, André, tira-lhe o microfone. Mas numa t-shirt está uma coisa muito importante. É uma frase do U, eu sei. Exatamente, a frase é bonito, pá. Bonito, pá. Vamos fazer bonito agora. Vamos fazer. Posso agradecer já? Espere. Ah, chama-se Todor Chabanov. É da Bulgária, mora em Santarém há 20 e poucos anos. É responsável por trazer quase a música bim para Portugal. Foi o homem que escreveu a cabaretinha do Quimbarreiros, o baile de verão, aquelas coisas minhas todas. Este homem, se tiverem um CD de bailarico, o nome dele está lá quase de certeza absoluta. É um dos meus melhores amigos de sempre. Eu antigamente morava na Avenida Madrão da Luz, isto há 20 anos atrás. É ali, exatamente. Há 20 anos atrás e conheci-o ali porque era meu vizinho. Entretanto, mudei de casa, qual foi o meu azar? O gajo também mudou de casa e ficou o meu vizinho outra vez. É dos meus companheiros mais antigos de estrada e criámos este momento para passar. Isto só funciona se a gente durante dois minutos esquecer que estamos em Santarém. Esquecer que sequer que estamos em Portugal. Estamos num festival tipo de Coachella ou Tomorrowland. Eu sou o DJ No. 35 e o DJ Mixed Nights e o David Gatton Style. E ele é o tipo... E o vosso mindset tem que ser, tu não mandas em mim, eu faço o que eu quiser. É agora que se aplica. É agora. A dança mais estúpida que vocês tiverem é agora. A dança mais estúpida que vocês tiverem é agora. A dança mais estúpida que vocês tiverem é agora. Música Oh! Everybody dance now! 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 Give, give. Give, give. Oh! 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 Eu faço o que eu quiser É um espeláculo Esta é a voz É tudo por agora É tudo por agora